A população de idosos não para de crescer em todo o Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente. Um estudo realizado pelo Departamento de Economia e Estatística aponta que a idade média da população gaúcha aumentou de 32 para 37 anos. Ou seja, estamos envelhecendo cada vez mais. A projeção é de chegarmos aos 47 anos em 2060. E exemplos de como chegar a esse momento da vida em grande estilo não faltam. Estão em todos os lugares, inclusive nas redes sociais. A Mireia tem 65 anos e é daquelas pessoas que tem orgulho da idade. Eu me defino como uma mulher que sempre procurou liberdade. E agora, depois de 60, tu não está nem aí para o que os outros falam, o que os outros pensam. Tu quer mais é viver, sabe? Hoje ela faz parte de um grupo bastante popular na internet, o de Influenciadores Digitais. A Influencer grava vídeos compartilhando sua rotina com muita autenticidade. Isso é meu dia a dia, eu estou sempre correndo e faço, não esqueço nunca dos exercícios de fazer a parte da saúde, porque tu vai perdendo, querendo ou não, toda essa parte motora, né? Ela fica enfraquecida. A cada post, uma lição de vida para os seguidores. Uma senhora que tinha ficado viúva duas semanas e ela resolveu ir para a academia porque o marido achava que era um horror ela fazer academia. Então ela queria saber o que eu achava, tirou fotos, me mandou e aquilo, sabe, te dá uma real, assim, puxa vida, como assim eu sou a referência para ela falar e perguntar se ela está bem ou se não está bem. Os números do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística revelam que, enquanto a população geral do estado cresceu 5,1%, chegando a 11 milhões, a população idosa com 60 anos ou mais teve alta de 50%. A predominância nessa faixa etária é feminina. Provavelmente a gente vai notar isso, né, que as mulheres se cuidam mais do que os homens. Isso explicaria, né, pelo menos em parte, por que que a gente vê mais viúvas também do que viúvas. O doutor Alexander coordena o Grupo de Estudo de Medicina de Estilo de Vida do Hospital Moinhos de Vento. Ele comenta que alguns ingredientes, comprovados cientificamente, colaboram com uma longevidade mais sadia. Eu te diria, assim, muito resumidamente que esses dois componentes, né, do nosso estilo de vida, ter conexões positivas e ter um propósito de vida são os fatores que mais nos protegem e que fazem com que a nossa longevidade, o tempo de saúde, seja também equivalente ao tempo de vida. Neste exato momento, são quase 20 mil seguidores acompanhando a Mireia. Ou seja, muita gente se inspirando na nossa influencer gaúcha. A pergunta que fica é, quantas Mireias teremos no futuro? Eu espero que muitas, eu espero que muitas Mireias estejam no futuro. Porque a gente está recém começando, nós estamos gatinhando ainda para, tipo, levantar a bandeira das 60 mais, 50 mais.